Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, a gente vai falar sobre hoje os itens da Loja Misteriosa. Vai falar também sobre o evento que vai estar chegando aí de aniversário do Free Fire. Vou estar mostrando as skins e muitas novidades aí pra vocês que vão estar chegando. A gente vai estar vendo o que é que chegou hoje aí no jogo. Então, bora lá. Pra começar, eu quero entrar com vocês. Chegou muita coisa na aba de eventos, né? Que vai estar chegando bastante coisa mesmo e eu vou estar falando sobre isso com vocês. No dia 24, que é o grande dia do aniversário aí do jogo, a gente vai receber um novo evento chama de volta. A gente vai receber a chance de dropar o cubo e eu vou estar explicando isso com vocês. Bora entrar no jogo lá pra dar uma olhada. Aqui no jogo a gente já tem aqui o Fire Triplo, né? Que é o evento que você vai girando, fazendo três, pelo menos três imagens iguais e você ganha os pontos. A gente vai ganhar essa prancha, vai ganhar também a skin e já saiu hoje como a gente vai ganhar a skin masculina também. Tem essa nova Scar Fantasma que parece muito a Scar de Água, né? A galera tá investindo bastante em skin de Scar. Tirando isso, não chegou tanta novidade. Tirando também a questão do evento que vai chegar já depois de amanhã. Faltam dois dias pro grande aniversário e eu creio que a gente vai ganhar bastante coisa grátis. A Garena tá dando muito mais itens grátis do que ela tava dando antigamente. No próprio evento de verão, foi o evento grande, o último evento grande aí do jogo, a gente ganhou muita coisa. Então bora entrar aqui na aba de eventos, coletar isso aqui antes e ver o que é que tem de novo pra gente aqui no Frifa, né? Aqui na aba de eventos a gente já chega, a gente já tem essa recompensa de login e acabou de chegar. Ou seja, a gente vai tá ganhando por login esse pacote totalmente de graça, que é o pacote aqui Força de Assalto. E a gente vai tá ganhando a Pedra da Evolução também totalmente de graça, simplesmente fazendo login em cinco dias. A Garena é gente boa demais, gente. Muito bom, achei bem interessante isso aí dos itens. Podia ser um projeto da incubadora? Podia, mas tá bom também. Um skin só fazendo login e a outra fazendo esses pontozinhos. Aqui já dá pra coletar também, né, de... eu nem sei de que é isso aqui. É hora acumulada no mundo... ah, quanto tempo a galera tá jogando. E a gente tem como último prêmiozinho ali, né, uma foto de perfil. E aqui a gente já tem a girada diária, né, como algumas pessoas perguntaram que já tinha acabado todos os bonequinhos, o que é que fazia. Quando acaba tudo, no outro dia renova, é só dar uma esperada. Os tokens de pirulitas sumiram. A gente ainda não sabe como eles vão voltar, se a gente vai ter mais missões amanhã, ou se vai ser só no dia 24. Mas tirando isso, essas são as principais novidades que chegaram aqui, né. E eu vou tá falando com vocês também da Loja Misteriosa. A Loja Misteriosa vai tá chegando amanhã, isso mesmo, vai ser top. E ela vai ter skins bem mais bonitas do que a gente pensava. A gente pensava que ia ser aquelas skins, mas não vão ser. Então vai tá aparecendo aí a imagem pra vocês agora, referente aí à Loja Misteriosa. Essas vão ser as skins, né. Eu tinha falado que ia ser as outras, todo mundo tava pensando que ia ser aquela da mulher com as orelhinhas. Mas acabou que não, vão ser essa aí, a oficial. Vai ser bem interessante, ela vai ter esse novo layout, né. E vai ser uma Loja Misteriosa, o bom das duas skins, que as duas tem aquele negócio que coloca assim na boca, né. Aquela bandagenzinha, então isso é bem interessante. Comente se você curtiu as skins, eu achei ela até bem bonita, elas tão bem legais. E vai tá chegando a manhã oficial, né, dia 23. Lembrando que ela não chega, tipo, nem meia-noite, nem quatro da manhã. Ela chega normalmente por volta aí das nove, dez, às vezes atrás e vem onze da manhã. Mas ela não chega logo quatro, nem chega logo meia-noite. Outra coisa, esse gatinho que a gente vai tá podendo ter a chance de dropar, né, jogando no modo cabeçudos. Então se a gente jogar ela, a gente vai ter a chance de ganhar essa skin, que é uma skin bonita. Não é nada demais assim, mas eu até curti essa skin, eu vou querer ganhar sim. Ela podia ser do pé de cachorro, ia ser bem mais legal. Mas enfim, a gente vai tá podendo aí ganhar essa skin. Vamos comentar um pouco de algumas novidades que vão chegar lá no sábado. Que além da questão do cubo dropando, além do novo modo, além dessa skin do gatinho que a gente vai tá podendo ganhar. Antes tem outra novidade que eu vou tá comunicando com vocês. E depois dela, no final do vídeo eu mostro todos os itens aí da Loja Misteriosa. Que eu sei que muitos de vocês estão ansiosos pra saber. Loja Misteriosa é um dos eventos mais aguardados e amanhã vai ter provavelmente dois vídeos dela. Um ensinando vocês a pegar 90% e o segundo comprando algumas coisas nela. Então é isso aí, faltam dois dias. A gente vai ter o Chama de Volta, é um evento aí que a Garena sempre traz quando tem um evento grande. E os prêmios vão ser tickets, tanto de Arma Royale quanto dos Novos Soft Royale. E caixas da Arma, né, que tá no Soft Royale agora. Além dos tickets, a gente vai ter a chance de obter aí 9.999 diamantes. Vai ser bem interessante isso aí. E no dia eu trago um vídeo como completar esse evento aí e chamar de volta. Então vamos falar da Loja Misteriosa. Essa aqui é a abertura, né, sabe que você tem uma imagenzinha. Em que tem tipo, você gira pra ver o seu desconto. Então você vai girar aqui, normalzinho, vai parar e vai dar a sua porcentagem de desconto. Amanhã, como eu disse, sai vídeo em cima da PH90 sem desconto. Vou tá fazendo uns testes aí com vocês. E a gente vai gastar uns diamantes. Então, essa aí é a Loja Misteriosa. Você pode ver, tem as duas skins. Normalzinho, você com 99 diamantes gastos, você consegue comprar a skin com o desconto que você adquiriu. Que no caso aí foi 85%. Você consegue trocar por 10 diamantes a loja, né. E aí você consegue comprar os itens bem mais baratos. Passe de elite, vai ter um ticket especial do aniversário e tudo mais. Essas são as novidades de hoje, galera. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e é nóis. Se inscreve no canal e é nóis.